Você acredita que eu recebi uma mensagem do Pica-Pau? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laende e hoje eu vim aqui tirar a dúvida que eu recebi lá no Instagram do nosso amigo Pica-Pau. Dá uma olhada aqui só pra você ver o que ele falou. Bom, brincadeiras à parte, né? Depois desse áudio aí do Pica-Pau, a gente vai entender melhor a dúvida dele. Deixa eu traduzir pra você. Aqui nós estamos trabalhando basicamente com o contexto. E o que o Pica-Pau pediu ali foi o seguinte. Ele tem uma tabela aqui com faturamentos mensais, né? Então eu tenho um ano e um mês aqui. E eu tenho uma medida de faturamento que é basicamente a soma das multiplicações de quantidade e valor unitário. Então eu tô somando os valores totais. E aí vai me mostrar aqui perfeitamente os valores mês a mês, ano a ano e no total. O grande ponto que ele quer é o seguinte. Aqui, quando nós temos uma medida de soma direta, ele vai calcular a soma em qualquer um dos contextos. Seja mensal, anual ou até no total geral. E ele não quer isso. Ele quer poder alterar esse contexto pra que nos meses mostre a soma, mas aqui nos totais mostre a média dos meses selecionados. Pra você entender melhor, eu vou selecionar aqui, ó, janeiro, fevereiro e março de 2021. Nesse caso, eu tenho esses valores mensais e eu tenho as somas, né, de janeiro, fevereiro e março aqui também no faturamento, tá? E aí ele não quer mostrar soma. Ele quer que seja a média dessas somas aqui, beleza? Pra isso, a gente vai precisar entender um pouco melhor de contexto e fazer a manipulação disso aqui, né, pra entender quando está sendo mostrado um mês e quando está sendo mostrado mais de um mês. Por exemplo, o ano ou total geral é mais de um mês. Pra você entender melhor, é como se aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. É como se aqui dentro, né, então deixa eu pegar aqui, ó, como se aqui dentro desse ano de 2021, né, a gente tem essas informações aqui, tivesse cada um desses valores aqui, né, assim a gente vê. Então eu tenho o valor de janeiro aqui, eu tenho o valor de fevereiro aqui e eu tenho o valor de março também aqui dentro, tá? Lembrando que nesse caso, estou falando só de janeiro, fevereiro e março, que são os meses selecionados. Então aqui dentro eu tenho esses valores de forma implícita que você não está vendo, e aí eu tenho a soma deles, né, caracterizando esses 2 milhões e 400 mil. Tá falando isso aqui de maneira bem geral pra você entender. Então aqui dentro eu tenho mais de um mês. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando a gente está falando do total. Aqui dentro também existe mais de um mês, tá? Nesse caso eu tenho os meses de janeiro, fevereiro e março, porque são os meses selecionados. Mas eu poderia ter mais outros meses, então eu poderia ter aqui, ó, outras informações aqui. E aqui agora eu tenho janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021, janeiro de 2022, fevereiro de 2022, março de 2022 e assim sucessivamente, tá? Então cada contexto desses de totais aqui possui mais de uma informação, tá? Tudo isso a gente inclusive fala lá dentro da escola de dados, né, na nossa formação completa em Power BI, né, de uma forma mais detalhada. Mas voltando aqui pro nosso vídeo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou trazer pra cá, né, as informações pra identificar se cada contexto desse se refere a um mês específico ou mais de um mês, tá? Eu vou criar uma nova medida aqui, ó, botão direito em medidas, nova medida. E aí eu vou chamar aqui, ó, de faturamento 2, tá? Nós vamos utilizar aqui a função da linguagem da arte chamada hasOneValue, ou seja, tem um valor. Eu quero saber se uma coluna específica só tem um valor, né, one, um valor. Então eu vou chamar aqui a coluna, nesse caso, é a coluna calendário nome do mês, tá? Eu quero saber se nessa coluna aqui tem um nome do mês só tem um valor. Então perceba que aqui no contexto de 2021 eu tenho mais de um nome de um mês, né? Eu tenho janeiro, fevereiro e março, que tá aqui dentro implicitamente. Só que aqui na linha de janeiro eu só tenho janeiro, essa informação só se refere a janeiro, tá? Essa função, ela vai retornar um verdadeiro ou falso, tá? True ou falso. Então se eu arrastar pra cá, olha o que acontece. Perceba que eu tenho aqui True, né, pra cada nome do mês separadamente. Porém, nos totais eu tenho um falso. Por quê? Porque ali dentro tem mais de um mês específico. Só pra você ver como é que isso funciona, imagina, por exemplo, que eu tivesse selecionado só um mês aqui em 2021, ó. Então eu vou selecionar só um mês. Perceba que agora 2021 passou a ser True também. Porque nesse caso, por mais que aqui é um total, só existe um mês ali selecionado, tá? No nosso caso aqui, já que a gente quer calcular a média dos valores, né, pros subtotais ou pros totais, não vai fazer diferença. Porque a média de um único valor, né, vai ser ela mesma. Então isso não vai impactar quando a gente tiver somente um valor selecionado mesmo, tá? O importante é que quando tiver mais de um valor, por exemplo, aqui, ó, tenho três valores, três meses selecionados, a gente calcule aqui o valor que a gente quer, tá? Pra você entender, a gente vai utilizar então a função If aqui pra manipular. Se for verdadeiro, né, se for True, a gente quer um resultado. Se for falso, a gente quer outro resultado. Agora que a gente já sabe aqui, né, quando tem um mês ou não tem, a gente vai manipular isso utilizando a função If. Nesse caso, a gente vai verificar se esse valor é verdadeiro. Se for, eu quero um valor específico. Se for falso, eu quero outro, tá? Então vírgula aqui, aí vem o Result if True, né? Então valor se verdadeiro, resultado se verdadeiro. Então nesse caso, eu quero que se for verdadeiro, apareça o próprio valor do faturamento, tá? Vou fechar parênteses aqui, ó. Então onde tá True aqui, né, vai aparecer o próprio faturamento. Perceber que eu não coloquei nenhum valor se falso. Nesse caso, então, ele vai ficar em branco. Vou dar um Enter aqui. Então ele repetiu os valores aqui no próprio mês, mas nos totais, né, não apareceu nenhum valor. Só pra você ver aqui, eu posso substituir aqui, por exemplo. Você vê aqui a palavra pica pau, tá bom? Vou fechar parênteses e fechar aspas aqui. Dá um Enter e ele repete o valor. Então o que a gente tem que fazer na prática agora? No lugar do pica pau, eu vou fazer outra medida que traga a média desses valores aqui pra gente, tá? E aí a gente vai precisar entender novamente o contexto que a gente quer calcular, beleza? Bom, eu não posso simplesmente fazer a função AverageX aqui direto, né, separado ali igual a gente tem naquele faturamento, né, porque aqui, ó, no faturamento é a soma, né, das linhas que eu tenho na tabela de vendas. Imagina, por exemplo, que eu calculo a média aqui, ó, botão direito, nova medida, eu vou chamar aqui, ó, média, tá? E aí eu vou usar, em vez de SumX, AverageX, tá? Se eu faço um AverageX direto, lá da tabela de vendas, pegando a quantidade, né, então se eu pego aqui vendas, quantidade, opa, quantidade, vezes vendas, valor unitário, né, e fecho parênteses, o que eu tô fazendo aqui é a média por linha, né? Então se eu trago esse valor pra cá, ó, vocês vão perceber que a média que iria aparecer aqui, ó, 1.062 não condiz com a média desses valores, porque uma coisa é a média ser calculada, tá, linha a linha da tabela de vendas, porque nesse caso da função iterativa, né, ela é calculada pra cada linha dessa tabela específica aqui, tá? E isso é muito importante você entender no contexto de linha que a gente tá trabalhando, tá? A gente também detalha muito bem isso na nossa formação em Power BI, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, tem o link aqui na descrição do vídeo. Mas voltando aqui pro nosso assunto, o que a gente precisa fazer nesse caso, então? Não calcular a média por linha da tabela de vendas, mas sim por mês. Então eu tenho que fazer a soma das vendas de cada mês e depois tirar a média desses valores. E como que eu posso fazer isso? Nesse caso específico, a gente vai ter que, no lugar da tabela de vendas, especificar uma tabela que tenha o nome dos meses que eu quero. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar aqui, olha, eu vou chamar uma função chamada values, tá? Essa função, ela retorna uma tabela, ó, quando o nome é fornecido, ela retorna uma tabela única com valores exclusivos, ou seja, o nome dos meses sem repetição. Qual coluna que eu quero fazer o cálculo pra cada linha? O nome do mês, então eu vou trazer aqui novamente, ó, o nome do mês, tá bom? Vou fechar parênteses e aí eu falo, pra cada linha, o que eu quero calcular? Eu quero calcular aqui o faturamento, legal? Vou colocar aqui o faturamento e fechar parênteses. Nesse caso, a medida agora, ela vai estar me dando a média por mês, tá? Ou seja, eu faço o cálculo daquele mês, a soma dele, né, a soma do faturamento, que é o que a gente tem ali, e depois eu tiro a média com essa função averagex aqui, ó. Se eu der um enter agora, repara que o valor médio aqui vai mudar. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho a média, ó, janeiro, fevereiro e março é igual ao próprio faturamento, né? Por quê? Porque a média de um único valor, ou seja, aqui em janeiro, quando eu pego a lista de valores únicos do mês, eu só tenho ele, né, janeiro. A média de um valor é igual ao próprio valor. Porém, nos totais já mudou. Então, aqui eu tenho 2,460, aqui eu tenho 820. Por quê? Porque nesse caso, aqui dentro, lembra que eu mostrei pra vocês, né, eu falei que aqui dentro desse mês específico aqui, ó, a gente tinha as informações dos meses, né, como se aqui eu tivesse janeiro, fevereiro e março. Quando eu pego a soma desses valores e tiro a média, eu vou chegar nesses 820. Ou seja, a média desse valor, né, a média desse valor com esse valor e esse valor eu chego aqui. Beleza? Bom, isso de uma maneira bem ampla. Mas, um detalhe aqui é o seguinte, perceba que nesse caso aqui, o total, a média, ele não bate, né? Então, se a gente olhar pra esses valores aqui, ó, perceba que eu não tenho nenhum valor acima de 2 milhões, né? E aí, a média aqui tá dando, né, se você olhar pra cá, a média aqui tá dando 2 milhões. Como pode, então, a média ser maior do que todos os valores que a gente tem mensais aqui, né? Então, como é que ela pode ser maior? Porque, na realidade, a gente fez algo diferente aí, por isso que é importante, né, entender o contexto. Quando você olha pra essa média aqui, a gente falou que a gente queria os valores únicos do nome do mês. Só que o nome do mês não inclui o ano. Então, esses 2 milhões, eles foram calculados fazendo a soma dos janeiros. Então, eu tenho esse janeiro mais esse, então, esse valor mais esse. Depois, a soma dos fevereiros, né? Então, eu pego o valor de fevereiro com outro valor de fevereiro. Depois, a soma dos marços. E aí, eu tenho 3 valores. Então, se eu pego esse valor mais esse, eu vou ter aí aproximadamente 2 milhões. Se eu pego esse valor mais esse, eu vou ter mais 2 milhões, aproximadamente. E esse também. E aí, eu tenho 3 valores. Tirando a média, eu chego aqui. Por isso que é importante você ficar atento na hora de fazer esses agrupamentos, tá? Isso aqui tem muito a ver com o nosso contexto de filtro, contexto de linha. Vocês têm que ficar muito atentos a isso, tá? Isso aqui, talvez, seja uma das principais causas de erros na hora de fazer cálculos, tá? Então, como que eu posso fazer? Bom, na hora de fazer o agrupamento, né, que eu fiz lá com o Velois, trazendo a lista única, eu tinha que considerar o ano também. Então, ó, janeiro de 21, né, é diferente de janeiro de 22. São duas linhas nessa média. Então, na realidade, essa média aqui não tinha que ser com 3 valores e sim com 6, que são os 6 meses que eu tenho aqui, tá bom? Como que a gente corrige isso? Vou voltar aqui, tá? E aí, aqui, ao invés de trazer o nome do mês apenas, eu vou usar outra coluna, tá? Então, eu vou pegar aqui calendário, só que eu vou trazer a coluna com ano e mês, porque agora eu tenho as informações, né, dentro de uma única linha juntas, né, ano e mês, beleza? Fiquem olhando aqui, se eu pressionar Enter, que esse valor agora, ele vai mudar. Olha, os outros valores permanecem iguais, mas o total mudou. Agora sim, eu tenho a média dos 6 valores, né, eu tenho a média desses 6 valores, totalizando aqui o meu total geral, legal? Bom, isso daqui é a métrica que a gente precisa colocar lá dentro da medida do faturamento 2, ou seja, no lugar do pica-pau aqui, eu tinha que trazer esse valor aqui. Eu posso já deixar aqui, né, a média mensal, né, vou chamar aqui de média mensal, e já trazer ele aqui, olha, dentro do faturamento 2. Então, no lugar do pica-pau, eu simplesmente trago a média mensal, legal? Vou dar um Enter aqui, ó, olha o que aconteceu agora, né, eu tenho a média mensal dos valores. Então, 820 é a média desses 3 valores, 1,200 é a média desses 3 valores, 1,29 é a média desses 6 valores aqui, tá? Essa medida não precisa aparecer aqui, então vou tirar aqui, ó, o faturamento, tá? E essa outra medida aqui também, que a média mensal não precisa. E agora sim, eu já tenho exatamente o que o pica-pau havia solicitado, né? Aqui, a média nos subtotais e o valor mensal, né, a soma dos valores aqui normalmente. Então, eu posso ir selecionando cada um dos valores aqui, e perceba que o valor ali em cima, olha, ele não vai somando, e sim me dando a média desses valores. É isso, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Isso aqui é apenas parte de todo o conteúdo que a gente tem lá dentro da escola de dados, se você quer se aprofundar mais, né, conhecer melhor sobre a nossa escola, sobre todas as trilhas que a gente tem ali, sobre Power BI, Excel, SQL Server, dá uma olhadinha aqui no link da descrição do vídeo, né, e conheça melhor a nossa escola. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho